E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível E hoje estamos aqui para jogar pela primeira vez mais um game de Yu-Gi-Oh! para DS E dessa vez a Yu-Gi-Oh! 5D, galera O jogo melhor da temporada Queria dizer que eu não assisti, mas acabei assistindo alguns episódios Uma maratona que teve lá na Twitch Passando episódios, galera, onde Yu-Gi-Oh! assistiu alguns Achei bem fraco, em termos de anime Mas, aí outra história Vamos jogar aqui, galera, e vamos duelar nosso motocicletos Lembrando, não posso ser brasileiro aqui Posso ser brasileiro, mas não vai estar em português, eu acho Vamos colocar masculino dessa vez E vamos colocar Nubi, que acho que é a última vez que eu escolhi Vamos lá, Nubi, Sereijo Até realmente, galera, de acordo com a minha real pessoa, né? Brasileiro, masculino, só isso mesmo também, né? Vamos tentar fazer a minha cara agora Tá, vamos lá Tá, vamos lá Nubi, tudo bem, vamos colocar a minha face Mas aí não dá pra saber Eu não sei realmente Não tem barba agora daqui Esse é o problema Basicamente eu sou preferido pela minha barba As pessoas viam um cara de barba e diz Parece que é o Nubi Gamer É mais ou menos isso A barba fechadas, hein? Qualquer pessoa de barba fechadas vai ter comparado nos comentários do canal Qualquer uma Vamos colocar... ok Não tem essa que não foi eu colocar, galera Cara irritada Acho que tem um olho mais arredondado Talvez isso Tem um cara também meio tabacudo Talvez seja o Nubi Gamer Vamos colocar aqui uma cor de pele Vou colocar essa, que é um branco mais brasileiro Cabelo Cabelo tem que ser volumoso Mas não é assim Também não é bem isso Também não usa o chapéu É mais isso Mas parece que não está muito exagerado Meu cabelo não chega a esse tamanho todo Se bem claro É que entre os outros cabelos disponíveis Talvez isso Seria parecido Talvez Talvez Seria parecido isso Ok É que não tem outra cor de cabelo, né? Talvez eu queira outra cor de cabelo Não tem cor de cabelo aqui, né? Qual é o marrom que tem aqui? É que esse marrom não parece com o meu cabelo Mas tudo bem Tá aí, galera É que o cabelo de Yu-Gi-Oh! é tudo maluco Eu talvez tenha falado Pokémon já Porque a gente tem até muito Pokémon na cabeça Maravilha Vamos lá Ok, vamos tentar partilizar essa parte No Super Dex Available in the Shop Tá Posso entrar logo no Duelo direto? Eu tenho que ir pra... Vamos tentar batalhar aqui, galera No Freeboot CPU, claro Estamos jogando contra ninguém Vamos jogar contra esse bicho Porque eu nem sabia que existia isso É... Tá Como é que a gente duela contra ele aqui? A gente clica em cima e vai Beleza Maravilha Eu não vou duelar em cima de uma moto, não? Por que você quer duelar em cima de uma moto, galera? Como assim? Nós vamos duelar em cima de uma moto Que é aquela coisa que não faz sentido nenhum, mas... Que é a típica do 5D, né? Pera aí Qual é a tela que eu devo colocar em cima? Acho que é a outra Pera aí Vamos inverter as telas aqui Acho que essa tela é a mais interessante ficar em cima, eu acho Ou essa aqui? Essa aqui tem um campo, né? Que é legal de ver com maior detalhamento Mas essa aqui vai ter... O caminho das minhas cartas Um aqui Vou ser sincero nem sei Talvez seja melhor essa em cima Não tá acontecendo muita coisa aqui, né? Deixa eu tentar fazer um novo desse jeito Depois a gente faz o do outro Eu tenho que pensar que são um level 3 Monster Front e Orrend Olha! Que interessante esse efeito Deixa eu ver esse aqui Fissura eu já conheço Tipo, eu não acho que vim aqui antes de ataque Interessante isso Caraca! Que forte essa carta, hein? Esse deck não parece igual É tão escuro quanto os decks normalmente que eu jogo no início Eu posso invocar uma criatura 3 Mas eu tenho uma criatura 3, né, galera? Que eu posso invocar Eu não posso fazer esse combo aqui, não Essa fissura é muito boa Eu vou tentar atacar simplesmente Eu deveria ter algum tipo de forma ou maneira de conseguir defender meu bicho Mas não tenho, né? É muito normal a dizer aqui, né? Vamos simplesmente, agora terminar o meu turno Vamos tentar colocar essa carta, talvez, virada pra baixo Para tentar sofrer dela Vamos tentar na Battle Phase, então, aqui Eu ainda não estou, agora, muito crente Qual é a melhor tela de colocar em cima ou qualquer um pra baixo? Mas tudo bem Eu acho que essa aqui é melhor Tem algum efeito pra essa criatura, né? Ok Tá Olha essa carta de... 500 demas de tu e oponentes Eu tenho relação com essa é a soma de um deck tu e oponentes Ok Bom Por que essa carta faz além disso? Cadê o resto do texto? Não, pra ver essa carta aqui na lista É... Como que eu passo pra virar o resto? Sei lá, vamos bater com esse bicho aqui e ele me deu Não consigo ver o resto da carta, rapaz Como que eu passo pra vir? Tem um negocinho aqui, talvez seja algum botão, galera Pra não ter sabendo usar qual é Ah! Não sei qual botão ainda, mas eu cliquei em vários Descarga o meu ato de tribo Ok Ela serve realmente pra tomar uma porrada, né? No próximo turno Eu tava pensando realmente em usá-la como tributo Ah! Can't return to the direct attack Eu vou ter um no-monster Que eu subo um level 4 load This type monster on-hand Não fez certo ataque que existe Interessante isso Boa carta Tá bom Replay happens Continue de atacar? Não Não Realmente não posso atacar mais Mas eu posso usar esse aqui no meu... Memphis 2 Vamos lá Vamos usar essa aqui que tá na minha mão Pera aí Tá certo, tá certo Pera aí que tá errado Fiz errado, na ordem errada Mas tá na ordem certa Acho que é melhor que eu poder fazer End phase Tudo bem Ele vai matar meu bicho Que era o bicho dele, né? Que ele me deu Fazer o que? Tá pensando agora Caraca, quanto pensamento Eu não quero na CPU pensar tanto De beleza Nossa, CPU inteligente talvez Mas realmente eu acho que eu tenho que inverter Essa telinha não acontece muita coisa Na telinha Mas é a telinha onde tem a batalha É confuso realmente A telinha da batalha não acontece muita coisa Na telinha da batalha Essa tela com o personagem solo Ela não tá acima Não é muito boa Mas quando eu pego uma carta Ela é útil Vou deixar essa... Sei lá Retoco Coloco Vamos deixar essa aí em cima Porque é que tá acontecendo uma batalha mesmo? Vamos tentar bater né galera Talvez eu queira equipar isso na minha criatura Pra ficar mais forte galera Vamos ativar isso aqui Vamos dar um machado de batalha galera Aqui pro nosso bicho O nosso esquilo voador O nosso esquilo voador O nosso esquilo voador agora com o machado de batalha Interessante Vamos lá Ai 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 Você vai bater com o esquilo primeiro aqui? Vai lá esquilão Ok, esquilo deu uma bela porrada Mas esse monstro deve ter o que? Pegar esse cachorrinho bonitinho Não tem como eu ter matado ele E não fazer nada contra mim Ok Adiciona ao seu deck em baralha Interessante Eu pego essa carta hein Quando eu falo interessante eu falo uma porcaria Ok Toma ai criaturinha que usa uma fantasia Onde fez? Beleza Agora é o esquilo equipado com uma machada Que tá fazendo um bom serviço Tá Realmente pensa muito galera Essa CPU Tem um raciocínio ali Que não termina Não perdeu um grande movimento até o momento Mas tá sempre pensando É importante pensar Ah Os 5 monstros de defenda Ele tem no defenso position Acho que não tem nenhum 5 monstros que eu não compro Eu consigo invocar isso Invocar isso aqui que custa 2 Mas o efeito do clipe Mas o efeito do clipe é muito bom Acho que eu quero continuar atacando É que eu queria usar o efeito dessa carta Pra invocar 2 monstros Talvez eu queira segurar ela Porque ele se limpa a minha mesmo ok Eu tenho algo pra fazer depois Acho que é a jogada mais correta É que eu to tentando avaliar qual é o perigo desse cara agora Se tem algum perigo mesmo Ou é só 100% tutorial e pronto Ah Esse aqui já foi um problema pra mim Ok Tá você pode Um level 3 Ou lower but it's to up monster Tudo bem, isso não é tão ruim né Acho que pode ser uma criatura com efeito né Certamente uma criatura com efeito Vamos matar esse bicho aqui Antes que ele me complique mais Vamo lá Só deitar gente Deita essa Sei lá o que é esse ramo esteiro do inferno E vamos terminar a galera Nem fez aqui Provavelmente vai ser atraído pela minha carta virada pra baixo Vai querer atacá-la É um comportamento típico da CPU Que eu bem me lembro A CPU gosta de atacar monstros Vai a CPU pensar mais agora Essa CPU ta muito pensativa Meu Deus Ou talvez não, a CPU é diferente agora A CPU ela É mais cuidadora Vamos ver qual carta eu pego Parece exatamente a mesma carta que eu já tinha aqui Vou usar isso lá pra trás Vou usar isso lá pra trás Talvez Vamos lá Qual carta eu escolhi? Vou escolher essa aqui Pera ai, eu coloquei o perfeito da carta Ativar Isso, agora tá ativo Vamos selecionar esse aqui Eu não sei qual Mas que foi o que ele colocou Então acho que é mais perigoso Se bem que esse que ele puxou do deck Talvez seja mais perigoso É Não foi uma boa decisão Talvez Mas tudo bem Relaxe aqui No nosso amigo A gente tá quase morto Não, falta muito Mas tudo bem Bom, faz um turno de ataque Se a gente consegue matar ele Não é tanto assim End face Massa Vamos ver Galera, mudou a música aqui Ficou mais frenética Vamos ver o que ele vai fazer Pensar Sempre Sempre pensador Tentativa Faça o ensinante Ok Mostra o modo de defesa E faça o turno Tch Parece um turnamento interessante Pensar bastante Vamos lá Hum Essa carta é interessante Se bem me lembro Pra gente defender um pouco Mas agora Eu vou usar Vai ter que usar alguma armadilha Que impede A galera de matar ele Nesse turno Então a gente Faz isso Agora Vamos flipar isso aqui Ok Vamos destruir essa carta aqui Boa E agora Bora sentar a bolacha Na battle phase Começar pelo nosso mais fraquinho aqui Nosso cachorrinho Vai cachorrinho Maravilha Cachorrinho agora Destrutiva Eu ainda estou Com impressão de que estou Usando a tela errada Como tela principal Mas tudo bem Vamos lá Bater mais uma vez Tudo acontecendo aqui Embaixo basicamente Vou colocar agora Só no finalzinho Então Pra não vocês sentirem Como seria o oposto Assim Esquisito Esquisito A batalha não está acontecendo Na tela principal Mas tem essa toda Essa coisa de batalha e tal E é isso Agora vencemos Vencemos O Moja Ok Maravilha galera Agora está aí Naquele gameplayzinho Pode conhecer o jogo Interessante Por enquanto Galera Não teve as batalhas Vou dizer não Aqui Só para a gente prosseguir rápido Por enquanto Galera Não teve Como é que é O Tá Ok Que triste Mas Como estava falando para vocês Aqui comecei a focar E acabei perdendo foco Do filho da meada Mas Não teve as batalhas Em cima da motocicleta Que é o tipo Dessa Temporada aqui Talvez seja um pouco Mais para frente Possivelmente Toda maneira É isso Até estamos aqui Mais um game de vídeo no canal Se gostar quiser deixar o gostei Aqui em baixo Agradeço Para poder compartilhar o vídeo Com os amigos mais ainda Na descrição Redes sociais Se inscreva no canal Para receber mais vídeos Caso queiram E também clique na sinetinha Para receber notificações Caso desejem Receber Uma notificaçãozinha Quando o vídeo novo sair Do seu celular Maravilha? Então é isso Um grande abraço para todos E fui!